O pão é o meu corpo Como me lembrem de mim Aqui o meu sangue É pão e lembrem de mim Meu corpo é partido Partam o pão E bebam do vinho Sangue vou derramar Está firmada a aliança Não os esquecerei Lembrem também Lembrem de mim Aqui o meu sangue Lembrem de mim Meu corpo é partido Partam o pão E bebam do vinho Sangue vou derramar Está firmada a aliança Não os esquecerei Lembrem também Lembrem de mim E bebam do vinho E bebam do vinho Sangue vou derramar Está firmada a aliança Sangue vou derramar E bebam do vinho 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 Na noite em que Jesus foi traído Tomou o pão Partiu E bebam do vinho E disse Tomai e comei Este é meu corpo partido por vós Fazer isso em memória de mim Assim também Depois de cear Tomou O cálice de vinho E disse Este É o meu sangue A nova aliança Meu sangue derramado Em favor dos nossos pecados Toda vez que comer do pão E beber do vinho Anunciais a morte do Senhor Até que ele volte Fiquemos de pé Fiquemos de pé Comamos E bebamos Todos juntos Do corpo E do cálice Meu sangue Meu sangue E bebam E lembrei De mim De mim Meu corpo é partido Partam no pão E perdão do pílpio E perdão do pílpio E sangue do derramar Está firmada Está firmada Aliança Não vos esquecerei Lembrei também de Lembrei de Me Lembrei também de